Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Novo trailer legendado da segunda temporada de Luke Cage Saiba o que foi mostrado de Captain Marvel na Cine Europe E a atriz compara Vingadores 4 com Lost E isso pode ser algum spoiler A nova temporada de Luke Café chega na sexta que vem E nesse pique saiu mais um trailer da série Dessa vez focada na Mariah Que continua mandando no submundo do Harley Mas com a chegada do Bushmaster Ela tá precisando da ajuda de Luke para continuar viva Vou deixar o link aí na descrição pra você ver o trailer completo e legendadinho Você viu aqui ontem que o conteúdo de Vingadores 4 na Cine Europe Foi uma grande trollagem Mas e Captain Marvel? Bom, não foi uma trollagem Dessa vez Kevin Feige comentava sobre a personagem Seus poderes e o quão poderosa ela é Enquanto passavam umas imagens dela na tela Feige disse também que ela será a líder do universo Marvel Com tudo que conhecemos hoje chegar ao fim É, essa mina é brava Infelizmente o trailer do filme deve demorar para chegar Mas o hype continua alto E a nossa Vespa, Evangeline Lilly Comparou Vingadores 4 com um outro trabalho dela A série Lost É, aquela que você via na Globo e não entendia nada Abre aspas Quando ouvi sobre Guerra Infinita e Vingadores 4 A direção que eles estavam seguindo Eu tive um momento de perceber Uou, há um pouco de déjà-vu para mim com a franquia Lost Estamos entrando em algo parecido com a quarta temporada Onde tudo está prestes a mudar E você está prestes a perder o chão sólido abaixo dos seus pés E o Me Fumiga e a Vespa, é claro, terá uma parte nisso Fecha aspas Se você nunca viu a quarta temporada de Lost, tudo bem, nós também não Por isso nosso amigo especialista da série, Isaac Hilton Explicou que nessa temporada a gente vê alguns personagens no presente E ao mesmo tempo no futuro Foda, né? E Vingadores 4 lembra isso justamente pelo fato do filme supostamente revisitar vários momentos do passado do MCU Para recolher as joias do infinito O que pode mudar algumas linhas do tempo Imagina ver os Vingadores na realidade deles E ao mesmo tempo uma realidade onde os Guardiões nem fizeram ideia do que era o Orbe da Joia do Poder Sem o Orbe, os Guardiões da Galáxia provavelmente nunca nem se conheceriam E a equipe nunca existiria E aí, o que acha dessa comparação? Você curte Lost? Deixe aí nos comentários E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal E ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entre no nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo E para mais notícias, já deixa um like no vídeo